Tive uma ideia! Pedro, você topa fazer um desafio hoje? Claro, Gabi! O que a gente vai fazer? Ei, crianças! Que tal uma competição de construções malucas? Vocês terão que usar apenas materiais que encontrar em casa! Vale tudo! Ai, Pietro! Já gostei da ideia! A gente tem que começar a fazer! Nossa, Gabi! Eu já estou cheio de ideia para fazer! Então vamos lá, Pietro! Acho que podemos encontrar coisas incríveis na cozinha! Vamos sim, Gabi! Eu estou muito ansioso! Brincadeira! Brincadeira! Gabi, essa ideia foi muito maneira! Olha essa panela! Deve para fazer um monte de coisas com ela! Então, crianças! Não se esqueçam de pedir permissão antes de pegar qualquer coisa, tá bom? Isso mesmo, crianças! Tem muita coisa que não pode brincar! Mas, em compensação, tem muitas outras coisas também que vocês podem usar a imaginação! Acho melhor começar por aqui! Aqui também não tem nada! Aqui também não tem nada! Aqui não tem nada! Não, 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 não! Achei! Pietro, olha o que eu achei! Para a gente fazer nossa construção maluca! Que maneira! Uau! Mamãe, eu e o Pietro, a gente teve uma ideia de fazer uma torre de copos! Gente, que ideia maneira! E aí, Ana Pietro, você gostou dessa ideia? Sim! Pietro, você tá ficando muito legal! Mamãe, você sabe o que eu tava pensando? Hum! E fazer um castelo de caixas! Que boa ideia, Pietro! Tem bem umas caixas por aí! Já tem! Então vou procurar caixas para fazer o castelo! Eu acho que eu vou conseguir construir o meu castelo! Espera só! Agora eu tenho as caixas! Blue, Yellow, Green, Red, Pinky! Serviço de mais caixas! Vou procurar mais! Agora sim, vou começar a minha construção maluca! Ótimo trabalho, pessoal! Eu estou mega ansioso para ver o resultado, hein? Quase lá! Quase lá! Ah, não! Pietro, acho que caiu alguns copos! Não sei se não, Gabi! Vamos dar um jeito nisso! Vem, Pietro! Vem! Ó, Pietro, você vai ter que me ajudar a montar! Só isso daqui! Uau, Pietro! Nossa torre fica muito grande! E muito bonita! Uhul! Desafios fazem parte da diversão, não é? Sim! E a verdadeira criatividade aparece quando surgem os obstáculos! Pietro, agora eu vou te ajudar a terminar esse castelo maluco! Yeah! Tcharam, mamãe e papai! Apresento vocês o castelo das caixas de lavagem! Uau! Que construções incríveis, pessoal! Eu estou impressionada! Uau! Vocês são realmente artistas! E vocês já viram? A nova torre maluca de copos! Quem será o vencedor? Ei, mamãe e papai! Eu estou muito curioso! Fala logo! Fala logo! Hum! O vencedor vai ser... Claro que os dois ficaram lindos! Então os dois merecem! Parabéns, Gabi e Pietro! Vocês mandaram muito bem nessa construção maluca de vocês! Foi tão divertido, Pietro! Aprendemos que podemos fazer um monte de coisa só com o que tem em casa! Com certeza, Gabi, que a nossa imaginação é o nosso melhor recurso! Vocês dois são incríveis! Aprendemos muito com vocês também! Viu aí, galera? A nossa casa se transformou num verdadeiro parque de diversões! Que dia maravilhoso, hein? E vocês, pessoal? Conseguem construir alguma coisa na casa de vocês com o que tem em casa? Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal! Beijos! Tchau! E até o próximo vídeo! Uh!